Boa noite pessoal, chegando nessa quarta-feira com as informações do nosso Colorado e obviamente começar falando sobre a partida entre Flamengo e Inter, o grande jogo da noite no Maracanã. O Flamengo, eu não vou comentar muito porque dispensa comentários, vocês sabem a qualidade técnica do elenco do Flamengo, hoje finalista de Copa do Brasil, da Libertadores, encostado no G4, nós vamos falar do Inter, porque por si só, esse já é um confronto dificílimo, afinal, repito, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do país e está numa fase muito boa e o Inter tem muitos desfalques para esta partida. Daniel segue fora, não está totalmente recuperado, Keyler segue no gol do Internacional, a tendência que Keyler inclusive siga até o final da temporada, também estão fora a dupla de volantes, Gabriel e Johnny, Gabriel que não volta infelizmente tão cedo, no mínimo oito meses fora devido à lesão e Johnny devido ao terceiro cartão amarelo, Wanderson também segue fora, Pedro Henrique segue no time titular e convenhamos que não é uma grande perda técnica, os dois praticamente se equivalem, são dois jogadores muito técnicos, muito rápidos, dribladores que sempre buscam o gol e também desfalques de última hora, casos de Tyson, que infelizmente acabou perdendo o pai para o câncer e está fora da partida, obviamente foi liberado pelo Internacional e de pena, que sequer viajou, ficou para acompanhar o nascimento da filha. Então por si só, já é um jogo muito difícil, afinal, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do país, não à toa está na final das duas principais Copas, Copa Libertadores e Copa do Brasil e é muito forte no Maracanã diante de sua torcida. Mas vamos lá, como é que Mano Menezes vai montar este time para enfrentar o Flamengo no Maracanã? O provável Inter hoje é Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Lisieiro, Edenilson, Alain Patrick, Maurício e Pedro Henrique e na frente Alemão. Este deve ser o time do Internacional para enfrentar o Flamengo na noite desta quarta-feira e confesso para vocês que me preocupa este meio de campo com Lisieiro e Edenilson. Eu já falei mais de uma vez por aqui, me preocupa, pois o Flamengo tem um meio de campo muito qualificado e um ataque que dispensa comentários. E eu não consigo ter confiança em Lisieiro como primeiro volante, como o cara que a gente costuma dizer que fica à frente da área. Não estou dizendo que é um jogador ruim, embora seja muito contestado pela torcida colorada, mas não me passa nem perto da mesma confiança que eu tinha em Gabriel. Me preocupa esta dupla com Lisieiro e Edenilson, que ao meu ver marca muito pouco e vai acabar sobrecarregando ali talvez o Alain Patrick, que entra no lugar do Depena. Mas enfim, nós temos este provável Internacional para enfrentar o Flamengo hoje à noite no estádio Maracanã. Aliás, partida importantíssima, pois o Inter vencendo se mantém na vice-liderança. A gente sabe que o Inter não vai buscar o título do Palmeiras. Obviamente não, o Palmeiras será campeão brasileiro. Mas é importante para manter a vice-liderança. Primeiro, que obviamente o vice-líder garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, assim como todos os times do G4, mas principalmente devido ao fator financeiro. Cada posição acima, o time ganha mais dinheiro. E na fase financeira atual do Internacional, que a gente sabe, é um dinheiro que faz diferença. Também é muito importante porque hoje o Flamengo é o quinto colocado. É o primeiro time fora do G4. A diferença do Internacional para o Flamengo no momento é de cinco pontos. O Inter, conseguindo uma vitória heróica no Maracanã, abre para oito pontos. Mas se perde, fica somente dois pontos do Flamengo. O que é uma vantagem minúscula, ainda mais para um time tão qualificado como o Flamengo. Quero falar com vocês também sobre a nova camisa rosa do Internacional. Todo mês de outubro, é de praxe, é padrão dos times lançarem as camisas rosas, em homenagem, em alusão ao outubro rosa. Com o Inter não foi diferente. E o Colorado já definiu a data para estrear a nova camisa. Será neste domingo, no estádio Beira Rio, contra o Goiás. Eu quero encerrar o vídeo falando sobre D'Alessandro. Afinal, é um grande ídolo do clube, apesar de estar aposentado. E por que eu quero falar sobre ele? Porque após a saída de Paulo Altuori, muitos colorados têm pedido o retorno de D'Alessandro agora para o cargo de diretor técnico do Inter. Inclusive, nos comentários de um dos meus últimos vídeos, tinha muita gente pedindo o retorno de D'Alessandro para este novo cargo. Vamos lá, vamos falar sobre isto então. Primeiramente, o nome de D'Alessandro não está sequer sendo cogitado. Mas calma, antes que tu pense, diretoria incompetente, blá blá blá, em relação a isso. Calma que eu vou explicar. D'Alessandro não tem interesse em assumir este tipo de cargo. Ao menos não neste momento. Primeiramente, D'Alessandro está envolvido em um podcast da Comembol. Ele é contratado da Comembol para este podcast que recebe grandes nomes do futebol sul-americano. Em segundo lugar, D'Alessandro também já foi contratado por uma emissora de televisão para comentar a Copa do Mundo. Ou seja, ele não teria sequer disponibilidade neste momento para trabalhar no Internacional. Já tem contratos fechados, pelo menos, até o final do ano. Outro ponto importante. D'Alessandro, ainda quando jogador, fez curso de técnico. Aliás, cursos de técnico de futebol. Acredito, e isso já não é informação, é uma opinião, acredito que D'Alessandro não pense, pelo menos no momento, em trabalhar como diretor técnico. Queira começar uma carreira fora dos gramados. Afinal, ele já deixou claro que não ficará longe do futebol, mas como treinador. Afinal, ele se preparou para isso ainda quando era jogador. Obviamente, me animaria muito ver D'Alessandro novamente no Internacional. É um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol devido a toda a história no Inter. Mas, neste momento, a chance é zero. Agora, sobre Abel Braga, eu já tenho minhas dúvidas. Abelão que já disse que não quer ser mais treinador. E que, inclusive, pensa e quer ser uma espécie de diretor técnico. O que encaixaria exatamente no que o Internacional está precisando. D'Alessandro, neste momento, zero chance. Agora, Abelão, eu já não coloco minha mão no fogo. Se tu gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se. Ativa as notificações no sininho e deixa o teu like. E já comenta aqui embaixo quem tu gostaria de ver no cargo de diretor técnico do Internacional. E já deixa teu palpite para a partida de hoje à noite entre Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo no Estádio Maracanã. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.